Por isso que nem vale a pena viajar, ficas aqui, mas eu disse que eu não tenho hipótese. Se tiver que ser baleado por essa missão, então que me baleia, mas eu não vou fazer nenhum passo para trás, eu vou para frente, enfim. Então a minha vida já não depende muito de mim agora. Há moçambicanos, há pessoas que não são moçambicanas, o mundo está com uma dúvida, o mundo está com uma curiosidade, tem que saber uma coisa, depois de tanto aquilo que você viu em Alto Morroco, Renácio está fora de Arnão, Renácio está dentro, aqui para frente Renácio vai concorrer de forma independente, vai criar o seu partido, pode-nos responder a essas tantas perguntas que existem? Não, eu entendo, eu sou membro de Arnão, sou deputado de Arnão, até este momento eu já havia prometido a Alto Morroco que eu vou ter, nós, há uma entrevista que eu expliquei aos vossos colegas, que eu disse que neste momento nós temos coordenadores regionais, nacionais, provinciais, interdistritais e coordenadores distritais. Então essa vasta gama de coordenadores que suportavam a minha candidatura são mais ou menos 350 a 400 colaboradores a nível de todo o país. E eu tenho que ouvir essas pessoas que trabalharam quase durante 3 meses a preparar essa candidatura, tenho que perceber exatamente o que que eles também, quais são as expectativas, quais são os conselhos, quais são as dicas que eles têm para mim. E ouvir também as pessoas fora da Arnão, as pessoas no geral, o que que dizem. Nós precisamos de um período de uma reflexão sobre isso e até terça-feira, no máximo, já estão a ser conhecidas exatamente o meu posicionamento definitivo em relação a essa matéria. Renácio Nuliano está decepcionado, está arrependido por fazer parte da família da Arnão. Não, 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 não. Família da Arnão não fiquei arrependido, nem estou arrependido. O que acontece é que a Arnão, ela foi muito prejudicada por causa da liderança que a Arnão tem atuado. Essa liderança, sim, eu penso que não soube valorizar o grande estima, o grande carinho que o próprio povo tinha dado a Arnão em 2023. As pessoas depositaram uma confiança, digamos, sem precedentes, sem precedentes, levantaram Arnão para um estatuto de glória, de verdadeira glória. Então, não soube valorizar, manter e respeitar exatamente o estatuto muito alto que o povo deu ao Arnão. Essa foi a liderança do Arnão, não foram os membros do Arnão. Dizem que continua sendo membro do Arnão, daqui para frente, qual será a sua relação com a tua liderança? Eu espero que...